O poder do cado nas doenças, tá? O cado e ida, depressão, tá? Sucedeu o cado, tá? Muito melhor, tá? Cado e ida, depressão, tá? Depressão e estresse, tá? E outras doenças, tá? Diz no texto. Oi, gente. Eu achei a descrição. O que eu coloquei aqui, tá? É a imagem de cado, tá? Tá passando nos estrelados, tá? Tá passando, tá? No índio, tá? É uma imagem de cado, tá? Eu brinquei no Google, tá? Hoje o tema é, tá? O poder do cado nas doenças, tá? Eu já li na depressão, tá? E no estresse, tá? Que tem o cardíaco é muito bom, tá? Assumo nas doenças, tá? E outras doenças tem no texto também, tá? Hoje o tema é ticado, tá? E a imagem é pequeno, com imagem, tá? E a imagem que tá passando, é a imagem de cado, tá? Cada cado mais ou menos do que o outro, tá? É isso. Tá passando na imagem, tá? Tá passando no índio.